E aí Lucas, bora gravar aquele vídeo lá? Beleza! Bom dia! Eu sou o Daniel Rodrigues e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube! E o vídeo de hoje, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial para mim, esse vídeo eu guardei por um tempo, guardei! Mas agora eu vou mostrar aqui para vocês! Uhuuu! Pois então, eu criei coragem, e uma coragem, de mostrar uma nova conquista minha, que veio de Deus! E como vocês viram no título, não é uma simples conquista! Ou será que não? E sim eu comprei um carro blindado! Eu acho que não tem isso no YouTube! E gente, não é clickbait, e sim eu comprei um carro blindado! Mas antes de tudo, deixa o like! Deixa o like aqui para fortalecer! Se inscreva-se no canal, vamos rumo aos mil inscritos nesse meu novo canal! E cá, estou eu! Eu ainda não mostrei o meu presentinho de Deus que está aqui atrás! E antes de tudo, eu quero falar uma parada para todos vocês! Pessoal, isso aqui, não é para eu ostentar, não é para eu me achar melhor do que ninguém! Eu, eu não gravo esses vídeos para me gabar, eu gravo esses vídeos para motivar vocês que me acompanham! Incentivar vocês para correrem atrás dos seus sonhos, assim como eu corri! Eu, com os meus 18 anos, eu conquistei o meu primeiro carro e a minha primeira moto! E não é um simples carro, como vocês viram no título! E a minha moto, por ser minha primeira moto, também não é uma simples moto! Para quem não viu, eu ainda vou fazer um vídeo mostrando para vocês! Tudo isso, tudo o que eu tenho, tudo o que eu não tenho, tudo o que eu conquisto e tudo o que eu não conquisto, é para honra e glória de Deus! Todo o mérito é para Deus! Eu nunca imaginei ter isso, não tem como eu conquistar isso tão cedo! Mas como eu coloquei Deus em primeiro lugar e corri atrás, eu conquistei! Eu não sou apegado em bens materiais! E gente, não se apegue a bens materiais! Bens materiais, a gente conquista outro! O que a gente não pode perder é a vida e a fé! Nunca, nunca perca a sua fé! Pois é ela que vai te levar para algum lugar! E a dica que eu te dou aqui nesse vídeo, tudo o que você conquistar e tudo o que você ter, dê o mérito para Deus! A entrega nas mãos de Deus! Agradeça a Deus! O meu lema de todos os vídeos é obrigado Deus para quem já me acompanha! E esse carro não foi mérito meu e sim de Deus! A moto também é mérito de Deus! Tudo o que eu conquistei e tudo o que eu não conquistei é de Deus! Quando eu vou orar eu falo que não é meu, é dele! E é dele! Só estou conduzindo para ele! Gente, eu não canso de falar isso! Já falei isso aqui um tanto de vezes só no vídeo! Mas esses bens não são meus e sim de Deus! E mesmo ele tirando tudo de mim, tirando carro, tirando moto, tirando canal, tirando tudo! Eu ainda darei graças para ele! A única coisa que eu não posso perder e a única coisa que eu não quero perder é a presença dele! A presença do Espírito Santo! Com a presença dele eu me sinto o jovem mais feliz do mundo! E essa é a mensagem que eu quis passar nesse vídeo para vocês! Nunca desista dos seus sonhos e dê todo o mérito para Deus! Mas agora vamos para um momento tão esperado! Eu, Daniel Rodrigues, com apenas 18 anos, comprei um Fusion V6 3.0 4x4 blindado! Roda o clipe, editor! Então pessoal, esse é o carro! Não me diga! Um mega carro na realidade, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos! Eu vou dar a descrição dele aqui para vocês terem ideia da máquina! Eu não te perguntei! Ninguém te perguntou! E antes de tudo, gente, deixa eu explicar aqui para vocês! Eu estava na dúvida de três carros! Sim! Três carros! Ah! Agora eu entendi! Estava na dúvida desse Fusion, uma BMW ou um Audi A5! Aí vocês vão falar, nossa, por que você não comprou um Audi ou uma BMW? Não sei! Deixa eu explicar para vocês! Era uma vez, Daniel, que estava em dúvida de três carros! Um Fusion, um Audi A5 ou uma BMW 320i! Eu gostei mais do Audi! O Audi já estava tudo certo! Fui na loja, olhei e tal! Conversei com o vendedor! O cara já tinha me dado a chave! O cara já tinha falado que o carro era meu! Já estava tudo certo para eu pegar o Audi A5! Eu tinha apaixonado com o carro! Mas, pois então, praticamente no dia de pegar o carro, eu orei! Conversei com Deus e Deus me deu um não! Eu fiquei meio assim, nossa, poxa, mas... Se Deus mandou, obedeça! E foi certo eu ter tomado a decisão! Pois é o meu primeiro carro, estou fazendo 18 anos agora! E querendo ou não, é o carro que eu vou arranhar as rodas no meio e fio! Deus me livra, mas é o carro que pode acontecer um acidente! Então, se Deus manda, obedece! Pessoal, o nome que eles dão para esse carro é Carro da Corte! Que vocês podem buscar a presidência, deputado... Todo mundo que envolve parlamento e política usa o fúzio! Só que hoje em dia eles usam o fúzio novo, né? Esse fúzio aqui é da época do Lula! Tem até um tanto de meme, um tanto de resenha do Lula! A presidência só usa o fúzio! Então, é chamado Carro da Corte! Sabia disso! E esse carro, ele tem quase 300 cavalos! Mas ele é um carro, como é que fala? Ele é um carro limitado! Não sei se é limitado ou chipado! Quando chega nos 180, ele corta! Do jeito que ele está aqui, ele não passa dos 180! Porque eu acho que é chipado ou limitado? É chipado! Ai, que burro! Dá zero para ele! Então, ele corta! Mas se tirar esse chip, esse comandinho... Esse bichinho aqui, eu acho que chega quase nos 300! Uhuuu! Gente, Deus me honrou com mega carro! Olha, o Audi A5, ele era 1.8 mais turbo! Então, ele tinha 180 cavalos! Isso aqui tem quase 300! E a BM, eu acho que tinha 200 e poucos também cavalos! Mas era menos que esse aqui, era 2.0! Ele anda mais do que a BM e o Audi que eu queria! Meu Deus! Eu poderia ligar ele aqui e mostrar o barulho, só que ele está sem barulho! Vou comprar um difusor igual eu falei! Tenta lá, Zé! Eu fico lá atrás no pé do escapamento, será que está certo? Vai! Vai! Esse aqui é o famoso barulho de liquidificador que fala, né? Falei tudo errado! Como eu disse, ele é um carro V6, mesmo motor de um Camaro. Eu entendi a referência. Óbvio, tem Camaro V8 e V6, mas tem muitos Camaros V6. E é um V6 com dois escapamentos... Pega o escapamento aqui. Dois escapamentos ou um difusor aqui. Eu vou cortar esses canos, ronca pra caramba! Eu estou querendo pegar um difusor. Vou comprar, se Deus quiser, um difusor. Se vocês gostarem, né? Editor, roda um vídeo aí de Infusion com difusor! Vocês viram como é que o barulho fica cabuloso! Porque é V6 e com dois escapamentos o trem estronta! E se Deus quiser, em breve eu vou pegar um difusor, tá bom? Gente, ele é um carro 3.0! 3.0! Bebe demais! Mas como tem aquele ditado Dave Leonard, se Deus der o Camê, Deus vai dar água. E até hoje não faltou, não. Mas bebe! Esse carro faz em média 5, 5.5 na rua. E na estrada ele faz 8, 9... É mesmo, é? E outra coisa interessante nele é esse encapamento. Chama pilotagem. É algo da hora, porque ele pode ficar no sol, o passarinho pode cagar. Ele cagou? Atraente, fica diferente. E é algo que não arranha, pode tomar sol, então ajuda muito. E também tem as rodas grafitadas nele. É umas rodas bem legais também. Elas tá sujinhas, eu não passei um pretinho nos pneus. Ô rapaz, você tá fazendo o que aí? Passando pretinho no pneu. Nossa, que bosta! Mas quando essas rodas tá limpinhas, os pneus limpinhos, fica fi... E por conta da blindagem, as portas é bem pesada, dá pra fazer musculação aqui. E muitas pessoas comentam e falam... Ah, mas se atirar no pneu, o bandido não vai entrar dentro do carro, mas vai parar o carro. O pneu também é blindado. Esse pneu se levar a tiro roda 20 a 25 km. Olhando assim não tem diferença, mas é um pneu blindado que tem que encher ele toda semana que ele fica esvaziando. E tem que encher ele além da conta. Um carro normal é 35, esse aqui é 40 ou 38. É mentira! Não tem como mostrar muito a blindagem aqui, porque a blindagem fica por dentro dessa lataria aqui. Então posso levar a tira aqui, posso levar a tira em todo lado. E isso aqui é tipo uns três vidros. Tem o vidro normal do carro e do outro lado tem tipo uma borracha, caso o vidro estilhaçasse alguém atirar. E tem um vindo blindado do outro lado, então acho que é três ou quatro vidros. Só mostrar o que vocês acham, não interessa. Vou fazer um videoclipe aqui só da blindagem, mostrando um pouco. Um, dois, três. Então pessoal, vocês viram, não dá pra mostrar tanto a blindagem, mas aqui dá pra vocês terem uma ideia. Ó, isso aqui é um vidro e aqui é tipo um dedo só de vidro, ó. Aí é um quilo pra subir isso aqui, não é recomendado ficar abrindo vidro de carro blindado. O ex-dono falou pra não abrir o vidro, mas eu gosto de andar escutando um som. E só a blindagem, sem contar o valor do carro, nem nada, só a blindagem sai de torno 50 a 55 mil. O ex-dono falou que foi 50 conto só a blindagem. E a manutenção sai de 3 mil, 4 mil, então a blindagem é em torno de 55 mil. Sem contar o valor do carro, sem nada, só a blindagem. Aqui tem coragem. Então, pra blindar um carro tem que ser patrão mesmo, viu? Porque blindagem é caro, é muito caro. Não me diga. Os documentos estão tudo aqui e eu olhei e é caro. Só vidro, só traseira, cada coisinha é um absurdo. E olha aqui, como eu disse, é a versão ilimitada. Limited Edition. E eu pedi a Deus um carro, não exótico, que um carro exótico é muito caro. Mas eu pedi a Deus um carro diferenciado. Eu busquei um carro que praticamente ninguém tinha na minha cidade. Tem um desse aqui nessa cidade aqui e a ABM também tem um ABM aqui. Mas tem só um carro, até que vai. Eu acredito que tem um desse preto e um desse branco. Mas eu queria um carro que quase ninguém tinha. Eu olhei Corolla, olhei esses carros, mas é carro que muitas pessoas têm. Eu gosto de ser o diferente. Minha moto é uma moto que eu acho que na cidade também não tem nenhuma. Então eu gosto muito dessas coisas que ninguém tem. Para quando eu passar, para quando eu chegar, as pessoas saberem. É o Daniel. É possível! Igual eu falei, esse carro tem tudo. É um carro completo. Deixa eu pegar aqui. Aqui tem tudo. Aqui tem o computador de bordo. Aqui é atender a ligação, mudar a música, aumentar o volume de música. Isso aqui já é os comandos dele, que eu não sei o que é. Isso aqui é para ligar os farol. Aqui é para diminuir a força do farol. Aqui é para mostrar os bancos também. Aqui é para abrir o caputo. Tem essa gavetinha aqui para esconder alguma coisa. Aqui é as entradas de ar. Aqui tranca a porta, regula retrovisor. E aqui é o multimídia. Eu vou ligar eles aqui para vocês verem. E os bancos é de couro, né pessoal? Os bancos é de couro. Lá atrás é bem espaçoso. É um carro bem família. E aqui é onde eu guardo o documento. E tem aqui embaixo que dá para que eu guardo minhas bagunças. Mas aqui tem como carregar celular. Entrada de fone também tem. Então é um carro bem completinho. É um carro automático. Não precisa passar marcha nem nada. Aqui é P, aqui é R, aqui é N, aqui é D. E aqui ele fica manual. Quer primeira marcha, segunda, mas não sei mexer muito bem nisso aqui não. Então D é para andar. N, parar. R, R, R. Tem câmera de ré também ali atrás. Muito legal. Bem completo igual eu falei. E P é para parar. E que a interna dele é igual eu falei. Ele marca 200 porque é limitado. Não chega nem nos 200. No 180 ele já corta. Mas se tirar a limitação dele, tirar as paradas tudo, ele anda. Está marcando que ele roda só zero quilômetros. Saiu ali e fez ele ficar abastecer lá. Olha, isso aqui mostra que os pneus estão ultra cheios. Tem que andar com pneus só ultra cheios por causa do peso. Aqui é um porta bagulhos. Olha, deixa eu ver o que é isso aqui. Porta bagulhos. Aqui pisca seta. Nossa, que bosta. E a multimídia dele é a multimídia bem completa. Tem tudo aqui na multimídia. Aqui é o computador de bordo, mas eu não consegui colocar em português. Aí é só falar as coisas. Tocar. Eu não sei falar espanhol. Tem que colocar em português, mas eu não sei colocar em português. Aí eu não consigo. Aí tem mapa. Tem tudo aqui no carro. É para abrir o mapa. Acho que é navegação. Aqui é o mapa do carro. Não tem minha cidade. Só tem uma outra cidade que eu fico. Mas a minha cidade não tem aqui no mapa. Quer conectar celular. Quer clima. Tem como colocar os climas separados para uma pessoa, para outra pessoa. Quer controle de tração. Controle de tração. Para o carro não derrapar se estiver chovendo. Isso aqui é uma parada muito legal, gente. Aqui não vai dar para ver. Mas de noite isso aqui acende tudo. Acende tudo. Mas é no carro todo. Só dá para ver aqui. Aí você coloca a cor que você quiser. Aí você coloca a cor. Fica lá atrás. O carro fica todo. Uma luz bem estilosa. No carro todo. No chão. Só que só de noite que dá para ver. Fica bem tirado. Mas aqui é a central descontrole do carro. Relógio. Só que eu estou aprendendo a mexer ainda. E o retrovisor. Aqui umas luzinhas. Retrovisor. Aqui é um porta óculos. Isso aqui é um tampa sol. Acende uma luzinha também. Isso aqui é mais rasa. Aqui esse R aqui é de rapidão. É de rapidão. Se tiver 180 por hora você coloca ele. Aham. Agora eu entendi. Mas esse foi o carro pessoal. Esse foi o vídeo. Ainda tem muita coisa que eu posso mostrar. O vídeo ficou grande. Mas tem muita coisa que eu posso mostrar. Posso fazer. Mas vamos deixar para a próxima. Que esse vídeo já está grande. Então se eu falar mais. Aí não dá né. Mas como eu disse. É um carro completo. Foi um presente de Deus. Foi uma vitória de Deus. Eu queria um carro diferente. Igual eu falei. E conquistei um carro diferente. Um carro muito bom. Um carro com motor muito forte. 4x4. V6. Então o carro que anda. Aliás. Todo carro anda né. É burro. Mas igual. Como eu disse. É para honra e glória de Deus. Não é mérito meu. E sim. Mérito de Deus. Eu não mereço algo assim. Mas Deus. Me honrou. E obrigado Deus. Meu ditado é. Obrigado Deus. Para conquistar isso aqui. Para conquistar uma moto. Um carro. Foram muitas madrugadas. Dormindo. 4 da manhã. 5 da manhã. Então tem que lutar. Tem que correr atrás. E tem que orar. Colocar Deus em primeiro lugar. Acima de tudo. Obviamente. E daqui um tempo. É o seu. Para você. É você que está me assistindo. Eu conheço muitas pessoas que sonham em ter um carro. Então uma moto. Então lute. Conquiste. Batalha que você vai realizar. Tá bom. Não se esqueça. Colocar Deus em primeiro lugar. E pessoal. Seja você mesmo. Mesmo que incomode aqueles que fingem ser o que não são. Mas nunca perca a sua humildade. Humildade acima de tudo. E nunca perca a sua essência. E faça sempre o seu. Tá bom. E corra atrás do seu. Sem pisar em ninguém. Pois é assim que Deus honra. Eu já falei demais. O vídeo ficou muito grande. E obrigado por ter me assistido até aqui. E não se esqueça de se inscrever. Deixar o like. Ativar as notificações. Comentar sugestões para vídeo. E valeu. Obrigado. Deus.